E aí, manos, beleza? Aqui é o Vatof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA. O vídeo de hoje é o meio loop pro zíper. Sim, então a gente vai estar no chão, fazer um looper e vai entrar no zíper. Hum, safadozinhos, mentira, javis, mentira. Ah, coitinha, zíper é quando a rampa é colocada acima, abaixo, acima, abaixo, assim, os containers, né? De maneira de cores cores. Ah, vocês vão ver, né? Porque eu tô explicando o que é um zíper. Você sabe o que é um zíper. Você tem um zíper provavelmente no meio das suas pernas agora, javis. Pois é, então vamos aí, que o bagulho vai ser louco. Partiu. Vamos que vamos, monstrão. Eu vou caprichar, são duas voltinhas, né? Duas voltinhas não muito fáceis. Vamos tentar se concentrar ao máximo aqui, porque eu não quero fazer feio hoje, javis. Hoje eu tô no grau. Tô no grau da vitória, javis. Eu tô jogando muito Mario Maker e essa foto tá me deixando mega competitivo, mano. Essa é a real. Uou! Sai que nem um foguete da rampa. Caprichando essa curva aqui pra top. Muito bom! Muito bom, javis! Muito bom! Estamos indo muito bem. Ah, bosta! Travei aqui hoje, não podia. Não trava. Beleza, fomos pra quarto lugar. Mas eu errei, né? Ó, os caras também erraram. Os caras batendo no posto que não podiam bater. E agora é a hora. Agora é a hora do zíper, hein, ó. Tanto tem que jogar aqui, ó. Bater aqui. To play, to play, no hatch on fly. E estamos no zíper! E saímos muito bem, javis. Seria uma pena se eu tivesse caído mal pra caralho. E voltado pra minha quarta colocação. Mas é isso aí, hein, mano. Ó, já peguei todas as brechas do mapa. Vamos caprichar nessa bagaça aqui. Boa, garota! Essa curva foi muito boa! Vamos pra toffs! Caralho, caprichei. Já consegui fazer a minha captura de imagem ali. Pra fazer a thumbnail bem bonita pra vocês. Agora só não fazer cagada, né, Patrick? Estamos em terceiro, jovens. Então, obrigado pelo hack, senhores. Mano, eu preciso que os caras errem, né? Senão eu não vou conseguir, não. Uou! Consegui. Caralho, a galera tá muito na minha cola aqui também, velho. Não tá fácil pra ninguém, amigo. Aí se bate aqui, dá aquela rodopiades. Ajeitamos o carro, beleza. Cai bem para a cacete. Cai bem para a cacete. Entramos em segundo lugar. Tamo mirando no primeiro ali, velho. Tamo mirando no primeiro, jovens. Agora é a hora. Não pode ir tão rápido, patife. Puta que páreo. É sempre assim, velho. Eu me empolgo na bagaça. Aí eu começo a acelerar fodidamente fodido. Me fudi. Pô, tava indo mó bem, mano. Que merda, hein? Que merda. No quarto lugar, não tô feliz, jovens. Olha só aí. O grau do patifinho. Eu tô diferente, mano. Eu tô mudado, hein, jovens. Antes, quarto lugar, primeiro, uma comemoração. Agora, quarto lugar, primeiro. Ah, tô puto. Tô puto que tô em quarto. Queria estar em primeiro. Queria estar pelo menos em segundo ali, jovens. Não pode fazer isso, né? Aí, ó. Quinto lugar é pouco para mim, depois de um erro desse. Bosta. Só não errar o zíper, hein? Será que alguém errou o zíper? Alguém errou o zíper? Beleza, bati. Ah, mano. Mano, agora o jogo me sacaneou, jovens. Agora o jogo tanto me sacaneou, porque eu joguei direitinho na parede do jeito que era para bater. Aí, de quarto, que eu tava reclamando, eu fui para décimo. Eu fudei mesmo na vida, né, velho? Era incrível. Ah, olha aí, tio. Que zoado. Fiz a rampa direitinho, mano. Tô carro não encaixou, velho. Não encaixou no flip. Ah, que bosta, hein? Agora vai dar para ganhar umas posições aqui para aqui, senão perder mais posições. A curva agora, épicamente bem. Ah, mas eu tô chateado. Tô chateado pra caralho. É, time. Não dá para ganhar todas, né, rapaziada? Vamos caprichar, porque tem mais um saltinho vindo da ponte daquela lá. E aquele saltinho, ali ainda vai dar para fazer, quem sabe, ganhar uma posiçãozinha. O quarto virou lucro agora para mim. O killer terminou em primeiraço. Ah, mano. Eu mosquei pra caralho. Eu tô bem chateado comigo mesmo. Desempenho pífio. Pífio. Bati, rebati. Rodopiou. Ajeita o carro agora. Beleza, aterrizamos bem. Fizemos direitinho. Jogamos em seis. Jogamos bonitinho, jovens. Vacilamos. Vacilamos se podemos, né? Essa é a regra do GTA, velho. Um erro é o que define você do primeiro para o sexto lugar. É exatamente isso. Nossa, morri. Socorro. Hashtag Patife morreu no final do vídeo. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal do vídeo, esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. Gente, a garganta falhou. Demossa. Já sabe, deixei o joinha favorito. Vejo vocês na próxima. Abração do Patife, até lá. Até a próxima. E valeu. Gente, eu tô morrendo. Socorro, socorro. Eu tô morrendo.